Precisamos de um milho entre os poucos. Não podemos mais aceitar que os nossos dirigentes continuem a adotar posturas por dificuldades. E os bastidores esquentaram. Evidentemente, todos do lado verde ficaram felizes com a notícia. Olha só a presa do modelo. Eu acho que vai ser muito importante, cara. Eu acho que sem dúvida nenhuma é a nossa casa, então a gente sabe que é bastante importante. Dois jogos? Amanhã e domingo? É o clássico. Eu acho que clássico não tem favorito. A gente tem que manter a nossa cabeça dessa bola. Essa é a nona final que o Palmeiras vai disputar desde a chegada de Abel Ferreira. O elenco? Vamos para a sua... Vamos lá. Vamos lá.